Bom dia, gente! Olha a pequena bagunça. Aquel até foi domingo, foi dia de ir na casa da minha mãe. Então tá essa bagunça. Hoje é segunda-feira. Eu não gravei o final de semana pra vocês porque a gente foi no shopping e aí eu acabei até esquecendo, mas assim, o que eu extrapolei no final de semana? Eu comi pipoca. De diferente, acho que foi só. Então agora são nove e pouco, acordei agora, porque as crianças estão de férias e aí a gente acorda um pouquinho mais tarde, né, porque não precisa acordar cedo pra levá-los. Eles também acabaram de acordar. E eu vou tomar a minha água com limão e é isso. Agora são dez e vinte e seis, sentei aqui pra editar o vídeo de hoje. E agora eu vou tomar o meu cafezinho preto. Ó, bastante café, gente. Nossa, eu amo café. Como eu falei nos outros vídeos, café sem açúcar e sem adoçante. Teve uma seguidora que falou assim, Nossa, Glê, mas um pouquinho de açúcar, um pouquinho de adoçante não vai fazer você engordar. Então eu não preciso tomar café sem açúcar. Mas, gente, eu gosto de tomar café sem açúcar e sem adoçante. Eu gosto de tomar café puro. Então assim, ah, pode ser que duas gotinhas de adoçante não vai engordar? Sim, mas se eu gosto de tomar café puro, eu vou tomar café puro. Entendeu? Eu gosto, não é um sofrimento pra mim, não é. Meu Deus do céu, olha o que que eu tô tomando. Não, eu gosto. Tanto é que aqui em casa eu e o Ricardo a gente toma café sem açúcar, porque ele gosta também. A minha mãe também toma café sem açúcar. O meu padrasto acho que toma com adoçante, se eu não me engano. Não sei, mas enfim. Mas a gente gosta. Agora são 11h07, vou começar a preparar meu café da manhã. Então agora eu vou tomar meu café. São 11h11. E como eu mostrei pra vocês, um iogurte integral, morango, banana e granola. Tá uma gororoba? Sim, tá uma gororoba. Poderia deixar tudo bonitinho, uma camada de iogurte, uma camada de morango, de banana, de granola? Sim. Mas é só pra tirar foto, só pra ficar bonito mesmo. Porque na hora de comer, qualquer coisa que eu vá comer, tipo assim, quando eu vou comer açaí, que tem açaí, é doce de leite, blá blá blá, qualquer coisa, eu misturo tudo. Ai, desculpa. Eu não gosto de ficar pegando um pouquinho de cima, um pouquinho de baixo. Não, eu gosto de fazer assim, ó. Mexer tudo, fazer essa gororoba e comer. O cara fala, meu Deus, não acredito que você come desse jeito. Mas eu vou comer desse jeito. Agora são 3h05. E sim, eu ainda estou de pijama. Por quê? Porque hoje é o primeiro dia oficializado das crianças de férias. Então, sabe aquele dia que você fala assim, não quero fazer nada hoje, quero ficar o dia inteiro de pijama? É mais ou menos assim. Então, agora são 3h05, vou almoçar e eu vou mostrar pra vocês o que eu vou almoçar agora. Bom, então aqui tem salada, alface e tomate. E aqui tem omelete. Aqui tem 3 ovos, salsinha, cebolinha, tomate picado. E o que mais? Aí temperei com sal, pimenta do reino. E aqui dentro ele é recheado com uma fatia de presunto, uma fatia de mussarela. Aqui, ó. E isso aqui é creme de ricota. Ih, despedaçou. Faz parte. Então, creme de ricota, presunto e mussarela. Agora, esse será o meu almoço. Bom dia, gente. Tudo bom? Vou começar a gravar pra vocês... O que é esse atum que está fazendo aqui? Meu Deus. Vou começar a gravar pra vocês a alimentação de hoje também. E é isso. Agora estou fazendo minha aguinha com limão. É a primeira coisa que eu estou fazendo no dia. E que vocês já sabem, eu não estou gravando todos os dias, porque geralmente é quase tudo a mesma coisa. Aí, né? Só muda a roupa, só muda o dia. Aqui, espremi um limão. E agora, água. Antes de começar a me arrumar, né? Porque eu preciso ir ao mercado. Vou tomar meu cafezinho preto. E depois eu já começo a me arrumar. Começaram a escola de samba. Agora, já as crianças acordam. Então, vou aproveitar. Vou tomar meu cafezinho aqui sossegado. Gente, acabei de preparar o meu café da manhã. E aqui tem iogurte integral. Pêssego. Mamão. Ai, vou colocar banana também, gente. E tem granola também. Fica tipo uma salada de fruta com iogurte integral. Vou colocar banana também, né? Pra ficar o café da manhã bem reforçado. Gente, olha o tamanho dessa banana. Jesus amado. Isso aqui é tipo um almoço, então. Caramba. Então, vou mostrar pra vocês como é que tá. Ó, tá assim. Agora, vou colocar a banana por cima. Era... Gente, uma banana desse tamanho é um almoço, praticamente. Ah, gente. Agora sim, ó. Tive que fazer camadas de banana, porque a banana é muito grande. Mas agora eu vou tomar meu café, então. Então, aqui tem o iogurte integral. Tem pêssego, mamão, banana e granola. Então, café da manhã bem reforçado. Aquilo que eu mostrei pra vocês é a expectativa. Isso aqui é a realidade, gente. O Ricardo fala que eu gosto de fazer uma gororoba. Mas eu deixo bonitinho. Ah, Gle, pra que deixar daquele jeito, então? Só pra tirar foto. Porque, né, assim a imagem de antes tava mais bonito. Mas na hora de comer, gente, qualquer coisa que eu vou comer. Açaí, qualquer coisa. Eu gosto de misturar tudo. O que mais é assim? Deixa aqui nos comentários. Eu não gosto que fique bonitinho, não. Gosto de fazer essa gororoba e mandar ver. Gente. Praticamente um almoço isso aqui. Agora são 11 horas. Acredito eu que vou almoçar lá pelas 3, 4 horas da tarde. Porque depois disso aqui, eu não vou ter fome tão cedo. Tô descabelada. Agora eu me vou ter uma fome. Então eu vou almoçar. E vou mostrar pra vocês o que eu vou comer hoje. Bom, aqui que, ó, tem 3 filé de frango. Bem pequenininho e fininho também. Aí eu cortei em pedacinhos. Aí eu temperei. Tempera gosto, né? Sal, cometa do reino. E limão. Aí aqui tem pimentão. Eu fritei junto com pimentão. Cebola. E cheiro verde também. Aqui tem cebolinha e salsinha. Aqui é couve... Couve... Couve-folha. É assim que fala, gente. Esqueci. E aí eu temperei também. Tempera gosto. Coloquei pimentão. Gente, eu sou a louca do pimentão. Eu coloco pimentão em tudo. Tomate. Então eu mecei esse meu almoço. E a minha sobremesa vai ser laranja. Eu acho que eu já falei pra vocês, né? Eu como laranja assim, ó. Com essa casquinha branca. Gente, eu comecei a ter essa alimentação dia 12 de dezembro. Que foi quando eu comecei a gravar pra vocês. Então eu comecei nessa alimentação. Falei, bom, deixa eu já começar a gravar desde o começo. Oi, gente. Tudo bom? O dia de hoje vai ser um diário de dieta. Vamos dizer assim. O que que acontece? Eu ando comendo muito errado. Eu dei uma engordadinha. Tô inchada. Já dá pra ver até pelo meu rosto. Assim que eu tô bem bochechuda. Bem inchadinha. Oi, meu amor. Melhorou? Deita ele no sofá que a minha mãe vai lá. E aí eu vou ter uma alimentação melhor. Uma alimentação saudável. Entra na dieta, comer certinho. Pra dar uma emagrecidinha. Hoje é dia 12 de dezembro. E eu vou gravar uma vez por dia pra vocês irem acompanhando. E aí agora eu vou deixar uma foto pra vocês verem. Porque no dia que eu comecei a dieta. No dia que eu comecei a gravar pra vocês também, dia 12 de dezembro. Eu tirei uma foto pra ver o antes e depois pra ver a evolução. Hoje é dia 20 de dezembro. E vou deixar uma foto pra vocês verem a foto no dia que eu comecei, dia 12 de dezembro. E uma foto que eu tirei hoje, 20 de dezembro. Oito dias depois. Agora o que eu vou fazer? Vou começar a organizar a casa que tá de pernas pro ar. Ó, a bagunça é guardar algumas coisas que eu comprei no mercado. Não, filho. Isso não pode. Isso é da mamãe limpar. E estou tomando agora o meu cafezinho preto. Esse não é preto. Não é preto? Não, esse é branco. Olha aqui. Que cor que é? Bloco. Branco é a xícara. Mas o que tem aqui dentro? Que cor que é? Café. Café. Mas que cor que é? Preto. Então, foi isso que a mamãe falou. Não é preto. Não é preto? Não. Que cor que é? Bloco é branquinho. Branquinho? Mas a xícara é branquinha. Que cor que é? Que que tem aqui dentro? Preto. Mas que que tem? Que que é isso? Preto. É preto, mas o que que é? Café. 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 Agora eu vou comer meu abacaxi. Duas fatias de abacaxi com canela. Dessa vez eu vou comer aqui na frente do computador. Porque eu preciso subir o vídeo de hoje. Mas só pra mostrar pra vocês o que que eu vou comer agora. Esse abacaxi, abacaxi pérola, tá super docinho. Tá um mel esse aqui, gente. Aí eu vou pegar um pouquinho de canela em cima. É, um pouquinho em volta também, né? Porque faz parte. Gente, eu vou ser o dia inteiro descabelada. Pra você não ir uma doida. Agora são 15h para as 8h. Eu não vou jantar porque eu não tô com fome. Porque, gente, eu acordei tarde. Tomei aquele café da manhã. Que parecia mais um almoço. E aí eu fui almoçar tarde. Então, assim, eu não vou comer mais nada. Comer o abacaxi. Eu estou satisfeita, saciada. Sabe quando você não tô com nem um pinguinho de fome? Então a única coisa agora que eu vou fazer é o detox. Só pra eu tomar pra finalizar o dia. Bom, já tem receita no canal. Então eu vou falar meio por cima. Tem uma maçã aqui. O suco de um limão. Três folhas de couve e manteiga. E um pouquinho de pedacinho de gengibre. Agora eu vou colocar um litro de água gelada. Se você não tiver água gelada, você pode colocar um pouquinho de gelo também. E bater, gente. Bater e beber. Eu não peneirei. Parece que eu peneirei, né? Porque tá bem fininho. Mas não é. Porque eu deixei bater bastante. Não é bom peneirar o suco, porque senão ele acaba perdendo todos os nutrientes dele. Então se você não gosta de pedacinhos, bata bastante no liquidificador. Que ele fica bem, bem fininho. Abaixa. Abaixa. Pode calcanhar. Pode sentar calcanhar. Desce mais lento aí, então. Isso. Abaixa. Descansa. Depois é o vovô que vai dar a mão pra mamãe, tá vovô? Tá? Tá. Vai, pode começar. Vai, vai, vai. Não. Acabei o treino de hoje. Tô sem condições de ficar conversando. As crianças querem fazer mais. Só que elas não têm noção do quanto eu tô cansada. E o treino que o Ricardo montou é de apenas oito minutos. Ó. Passa voando. Agora eu vou deitar aqui no chão e descansar um pouquinho. Tô sem condições de ficar falando. Deixa bastante like nesse vídeo. Se vocês querem vídeos completos do Ricardo falando, mostrando os exercícios. Pra quem não sabe, o Ricardo, ele é personal. E agora ele tá fazendo mais uma faculdade, que é o quê, amor? É, ele tá fazendo faculdade pra exercícios de obesidade. Prescrição, né? Hã? Chama prescrição de exercícios pra obesidade, emagrecimento e saúde. É, prescrição pra obesidade, emagrecimento e saúde. Então, além... Pós-graduação. É, pós-graduação. Além de tudo que ele já tinha se formado, ele sempre tá estudando pra... Pra... Ai, gente. Ter mais conhecimento em várias outras coisas sobre emagrecimento, saúde e tudo mais. Gente, já era. Quatro minutinhos, mas bem intensos. Vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto